Ela vai vir pra cá eventualmente, então é só meter bala porque eu acho engraçado porque esses inimigos podem atravessar grade, mas a gente não pode. Então vamos meter bala só de raiva, pronto. Fala aí Raiders, tudo certo, tudo em paz, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Tomb Raider Unfinished Business, a expansão do Tomb Raider 1 lançado exclusivamente para PC, beleza? Estamos jogando a primeira fase, Return to Egypt, e como o próprio nome diz, nós voltamos para o Egito do Tomb Raider 1, ok? Bom, assim que a gente começar a fase, esse alçapão aqui na frente vai abrir e as luzes ali do outro lado vão acender, e a gente vai pra lá agora, ok? Depois a gente cai aqui nesse alçapão, que é a continuação da fase, beleza? Eu quero antes pegar um kit médico grande que tem bem aqui, perfeito. Vou agora fazer o meu caminho até aquele alçapão, vamos mergulhar lindamente. Beleza, nós estamos na primeira área da primeira fase do Egito lá do Tomb Raider 1, ok? Vou ficar aqui perto dessa margem de areia, vou ficar nadando pra frente, vou esperar o crocodilo chegar perto, pra eu poder ter ele com muito mais facilidade no meu campo de visão, e agora é só meter bala nele. Show! Essa primeira fase aqui do Unfinished Business, ela tem muitos inimigos, ok? E ela também tem muitos itens para serem coletados, ok? Inclusive as nossas armas. Vamos pegar todas as armas do Tomb Raider 1 nessa fase, beleza? As shotgun, as magnums e também as luzes, ok? Bom, agora eu vou fazer o meu caminho pra aquela estrutura, sem cair na água. Fica exatamente aqui onde eu estou, dá um passinho pra trás, um pulinho assim pra trás, corre, pula, não precisa se esticar, perfeito. Vamos pegar esse kit médico pequeno e vamos pegar também aquelas munições para as magnums, bem aqui, ó. Show! Tem dois crocodilos nessa água, vamos meter bala nos dois, rapidinho. Morre, amigo! Pronto, matamos um e tem o outro bem aqui. Só meter bala e ser feliz. Ali naquela caverna, onde eu matei o primeiro crocodilo, lá tem munição pra shotgun e a gente vai lá pegar agora, beleza? Vamos fazer aqui um mergulhinho rápido. Vamos pegar a munição bem aqui. Show de bola. Vou fazer o meu caminho de volta até aquela esfinge. Bem aqui. Show! E se vocês prestarem atenção nos pequenos detalhes, vocês vão ver que essa esfinge, diferente do Tomb Raider 1, ela agora tá dando uma piscadinha pra gente. Olha que simpática. Ela tá dando uma piscadinha de, olá, vocês estão de volta, que delícia. Bom, vamos explorar um pouco mais essa área. Vou voltar pra água e eu vou nadar aqui embaixo desse obelisco pra eu poder pegar as munições de Magnum que tem aqui. Tem esse picape, se eu não me engano tem mais um? Tem, bem aqui. Show! Vou nadar aqui pra superfície em direção a essa estrutura. Show de bola. Tem uma pantera aqui dentro dessa sala e eu vou ver se eu já consigo matar ela aqui desse lado que a gente tá agora. E eu gostaria de trazer o comentário do Matheus Gabriel. Ele comentou o seguinte no vídeo anterior. Que jornada incrível até aqui. Ótimo detonado. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado por estar acompanhando o detonado. Também gostaria de agradecer o Marcos Antônio. Esse canal merece o mundo. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. Eu desejo tudo em dobro pra vocês. Vocês são fantásticos. E eu também gostaria de trazer o comentário do Renato Coutinho. Que sensação espetacular, Tomb Raider 1. Nunca vou esquecer a primeira vez que zerei. Detonado Fantástico. Secret. Vou ver todos. Renato, muito obrigado pelo apoio. Pelo carinho. Todos os Tomb Raiders vão vir aqui pro canal. Pode ficar tranquilo que conteúdo não faltará. Beleza. Matamos a pantera. Estamos prontos pra continuar na fase. Eu, antes de avançar, eu vou pegar aquela munição ali, ó. Em cima do obelisco. Ok? E assim que eu subir no obelisco, vai acontecer uma coisa um tanto mágica. Uma porta abriu. E a porta que abriu é a porta que está dentro da esfinge. Ok? E a gente vai pra lá agora. Tá? Por quê? É a continuação da fase? Não. Mas ali está o primeiro Secret. Sim. As expansões dos Tomb Raiders clássicos, Unfinished Business, Golden Mask e The Lost Artifact, elas também têm Secret. Beleza? Secret pego. Vou fazer o meu caminho de volta rapidinho porque eu também ativei um crocodilo. Ok? Eu vou atrair ele aqui pra fora. E vou meter bala nele. E depois que ele morrer, eu volto lá pro Secret pra pegar os itens. Beleza? O Rafael Freire comentou o seguinte no vídeo anterior. Que detonado incrível. Ansioso pelo Tomb Raider 2. Gratidão pelas legendas. Não sou fluente e nunca entendi o que a Nátula dizia. Agora, ansioso pra saber qual é o diálogo dos capangas que batem no monge antes da Lara mudar de roupa pela primeira vez. Eu acho que esse diálogo, no caso ali, os capangas só estão batendo no monge porque eles querem respostas pra saber onde eles devem procurar pela chave de Sheean. Eu acho muito legal até a gente já comentar sobre isso porque agora começou o aquecimento pro detonado do Tomb Raider 2. Claro, a gente vai terminar o Unfinished Business primeiro. São quatro fases extras que nós temos aqui. Depois dessas quatro fases, nós vamos começar o detonado do Tomb Raider 2. Mas esse diálogo fala exatamente sobre isso. E, Rafael, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo carinho, por você estar participando aqui do canal. E eu espero muito que os vídeos te agradem no futuro também. Beleza, pegamos todos os itens aqui do Secret. Vou pegar mais alguns itens antes da gente realmente avançar na fase, ok? Dessa vez eu vou subir na esfinge. Oh! Vou pegar munição pra shotgun, beleza? Vamos subir aqui lindamente na superfície. Vamos até a lateral da esfinge. E vamos subir por aqui, ó. Porque a Lara alcança aqui, ó. Show! Vamos passar aqui embaixo. Vou subir aqui nessa pedra. E vou pegar essa munição aqui pra shotgun. E se eu não me engano tem mais uma aqui? Ah, não. É só essa mesmo. Beleza. E agora sim a gente pode avançar na fase, ok? Pra avançar na fase, não é por dentro da esfinge, ok? Diferente do Tomb Raider 1, a gente vai pegar esse corredor aqui, ó. Beleza? Vamos seguir em frente toda a vida. A gente vai chegar numa outra área bem grande aqui. Ó! Vamos agora entrar nessa estrutura bem aqui, ó. E assim que eu adentrar nessa sala, vai aparecer uma outra pantera, ok? E a ideia aqui é que ela vire a caça, ok? A ideia é que ela deixe de ser a caçadora e vire a caça, ok? Eu vou sempre rolar pra tentar ficar atrás dela. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos nessa. Ó ela ali. Já rola. Beleza. Rola de novo. E pronto. Ela é minha presa agora. Só ficar rodando e ensinando a cirandinha. Morreu. Perfeito. Vamos pegar esse kit médico pequeno bem aqui. Show de bola. Vamos pegar aquela munição de shotgun bem ali. Perfeito. E aqui nessa área também tem uma arma muito querida. Sim, vamos pegar a nossa primeira arma aqui do Tomb Raider 1 Gold. A shotgun bem aqui, ó. Que lindo. Deixa eu pegar essa munição aqui também. Venha para a minha mochila. Show de bola. E agora sim eu vou voltar pra aquela segunda grande área, ok? Se eu não me engano já vai ter um crocodilo na água. Vou tentar matá-lo daqui. Eu acho. Ahn... Não. Ainda não. Beleza. Vamos voltar pra água então. Porque agora é certeza que ele aparece. Eu vou passar por cima dessa munição. Mas eu não vou pegar ela agora, ok? Eu vou subir aqui. E vou meter bala no crocodilo que apareceu. Ó ele ali. Pronto. Dessa vez ele não me assustou. Vamos meter bala no crocodilo. Perfeito. Agora sim eu volto pra água e pego a munição. Show. Pra gente avançar na fase, a gente precisa entrar nessa porta aqui, ó. Beleza? Mas ela tá fechada. Então a gente vai abrir essa porta agora. Vou subir aqui nessa duna de areia. E vou cair aqui nesse santuário de Bastard. Vai ter uma alavanca embaixo da água. Vamos acionar essa alavanca rapidinho. Perfeito. Agora é só a gente fazer o nosso caminho de volta pra lá, ok? Pra sair da água, vamos subir nessa rampa aqui. E vamos dar um mortal. Perfeito. Agora é só sair. Vocês com certeza ouviram o rugido, tá? Nós temos algumas panteras ali em cima, ó. Ok? Tem três ao todo. Se vocês quiserem matar essas panteras, podem matar. Mas, enfim, elas vão ficar ali pra sempre. Então não tem com o que se preocupar. Beleza? Vamos então avançar na fase lindamente. Vamos entrar por essa passagem. Vamos passar por essa linda sala. E assim que eu avançar essa segunda sala, vai tocar uma música, ó. Ó, tem mais uma pantera vindo na nossa direção. E vamos transformar ela na nossa presa também. Morre, amiga. Morre. Morreu. Perfeito. Estamos indo muito bem. Vale a pena salvar o jogo? Vale. Vamos salvar o jogo porque a gente está prestes a entrar numa nova área aqui no Tomb Raider 1 Gold, ok? Beleza. Jogo salvo com sucesso. Vou pular em direção a essa coluna aqui da minha frente, ok? Vamos pular e ficar bem aqui. Perfeito. E o que eu vou fazer agora é escorregar por essa rampa aqui do meu lado, ok? Ela vai me levar pra aquela armadilha de espinho ali, ó. Tá? Mas vai dar pra gente pular e desviar dessa armadilha sem problema nenhum, ok? Bom, vamos escorregar então. Perfeito. E pula. Show. Daqui eu vou pular pra essa passagem. E vou virar pra direita porque eu quero pegar mais um Secret. Sim. Vamos subir aqui lindamente. Daqui eu vou correr e pular pra cá. Perfeito. Toma cuidado que alguns desses buracos têm armadilha, ok? Se eu não me engano, na verdade, acho que todos eles têm armadilha, então tome cuidado. Vamos pular pra cá. Show de bola. Vou rolar só pra cair com segurança. Vamos correr, pular e pronto. Chegamos no segundo Secret. Secret pego. Vamos pegar todos os itens aqui nessa sala. Munição pra shotgun. Se eu não me engano, também tem kit magic pequeno. E podemos ser feliz. A Dayane Stone comentou o seguinte no vídeo anterior. Abre aspas. Essa fase não é de Deus. Fecha aspas. Me diverti muito. É maravilhoso ver alguém que sabe jogar tão bem de forma didática e divertida. Além de ter um amor enorme pelo game. Dayane, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, por você estar participando dos vídeos aqui no canal. Eu tento fazer o meu melhor aqui nos Detonados. Não é sempre que eu faço coisas espetaculares, mas a gente tenta. E a nossa jornada vai continuar no Tomb Raider 2, no 3 e assim por diante. E eu também gostaria de trazer o comentário do Edomun Walker. Torzo. Um dos boss mais memoráveis de toda a saga. E eu concordo com ele. O Tiranossauro Rex e o Torzo são, assim, inimigos que a gente não esperava encontrar no jogo. O Torzo realmente acho que surpreende até mais, porque ele aparece do nada. Aquela coisa feia. Eu lembro que eu fiquei com um cagaço daquele bicho. Hoje a gente dá risada, né? Essa passagem aqui me levou para o Secret. A continuação da fase é para cá. E nós vamos pegar essa passagem agora. Vamos seguir em frente, que é atrás o engente. Chegamos nessa grande área, linda e maravilhosa. Bem aqui, ó. Tem até essa câmera que se afasta para dar um momento épico aqui para a gente. E vai aí uma curiosidade para vocês. Aquela estátua de gato bem ali, ela vai ganhar vida se a gente andar em direção a ela, ok? Por isso, eu não vou para lá. Até porque não tem nada para lá, ok? A gente precisa ir até aquela estátua se a gente quiser pegar mais um Secret. Mas para chegar naquela estátua, eu vou pegar um outro caminho, beleza? Esse outro caminho é por aqui, beleza? Eu vou pegar esse bloco móvel bem aqui e vou puxar ele para trás uma vez. Perfeito. Vou subir aqui no bloco lindamente. Beleza. Daqui eu vou pular para essa plataforma. Show de bola. Daqui eu vou dar um mortal para o lado para cair nessa rampa aqui mais clarinha do meu lado. Beleza? Show de bola. Escorreguei, segurei na beira e caí nessa plataforma onde eu posso pegar essa munição de shotgun. Show. Vocês viram porque eu dei toda essa volta, né? Não foi só por causa das armadilhas de espinho, ok? Assim que a gente pisar nessas armadilhas, vai aparecer mais uma pantera, ok? E ela, por incrível que pareça, não vem aonde eu estou agora, beleza? Vou descer aqui lindamente. Pronto. Já tivei a pantera, voltei aqui para cima. Pega as pistolas e mete bala nela. Morre, minha amiga. Ó, ela está indo para a continuação da fase, ok? Ela saiu do nosso campo de visão. Se vocês quiserem atrair o inimigo para cá de novo, é só vocês descerem, beleza? E voltar. Volta aí, meu Deus. Deu certo. Mete bala e a gente vai fazer isso até ela morrer. Pronto. Morreu. Não foi difícil, não foi demorado. E agora a gente pode atravessar essas armadilhas de espinho andando, ok? Não se esqueçam disso. A gente pode passar por essas armadilhas andando, ok? Vou pegar essa passagem aqui da frente, onde tem a munição de shotgun. Bem aqui. Isso. Vou entrar nessa caverna. Toma cuidado com essa bola esmagadora. Pronto. Ela já caiu, já rolou, está tudo bem. Vou pular aqui para esse lado. Vou subir aqui nessa estrutura. Show de bola. E eu vou seguir o fluxo aqui dessa passagem. Beleza. Vamos subindo. Show. Aqui embaixo tem a estátua de gato que eu mencionei e também tem munição de shotgun, tá? Vou pegar essa munição rapidinho. Perfeito. E agora sim eu vou pegar o secret, tá? Daqui onde eu estou agora, tá? Encostado na parede como eu estou agora. Eu vou correr, pular, me esticar e segurar bem aqui, ó. Perfeito. Vamos andar até o outro lado. Toma cuidado que tem alguns pisos aqui que a Lara vai escorregar. Se você pisar, ok? E aí ela vai cair em direção à morte. Isso não é legal. Beleza? Daqui eu vou dar um pulinho para trás. Beleza? Fica aqui. Corre, pula, escorrega e segura. Sem problema nenhum. Vamos nos esgueirar aqui para a direita. Show de bola. Vamos subir. Perfeito. Perfeito. Eu vou rolar. Vou correr. Pular. Me esticar. Só para ter certeza de que eu vou cair aqui no secret. Beleza. Pegamos a munição. Para a gente sair daqui, a gente vai acabar perdendo um pouco de vida eventualmente. Não tem o que fazer, ok? Você pode sair daqui de vários jeitos. O que eu mais gosto de fazer é ficar desse lado aqui. Beleza? Eu vou dar um pulinho para trás e vou fazer um fake grab. Eu vou fazer a Lara querer pegar a beira, mas eu não vou pegar de fato, ok? Porque aí eu vou cair embaixo dessa plataforma que eu estou agora. Ela vai escorregar e não vai perder tanta vida. Beleza? Vamos fazer o fake grab. Pronto. Perdi um pouquinho de vida. Paciência. Vocês também poderiam cair direto aqui, ó. Tá? Onde eu estou agora. Só que eu acho que vocês perdem um pouco mais de vida. Se vocês caírem direto de lá para cá. Ok? Bom, vamos sair então daqui lindamente. Perfeito. E agora sim a gente pode avançar na fase lindamente. Nós voltamos para esse bloco, ok? Só que agora eu vou pegar o outro bloco e vou empurrar ele duas vezes. Ok? Vamos pegar o bloco aqui e ser feliz. Vamos empurrar mais uma vez. Perfeito. Podemos avançar na fase lindamente. Vale a pena salvar o jogo porque a gente já fez bastante coisa, ok? Beleza. Jogo salvo com sucesso. Podemos avançar na fase até chegar nesse lindo oásis. Ó, que lindo. Vou pular para essa ilha pequenininha aqui da frente. Daqui eu vou pular em direção a essa chave rapidinho porque tem uma pantera aqui, ok? Ela poderia nos pegar. E olha só que interessante. Ali naquela plataforma, onde tem aquele matinho, lá não tem nada, ok? Mas assim que eu pegar essa chave, olha só o que vai acontecer. Ó, agora tem uma estátua de gato ali em cima e ela está iluminada, ok? A gente precisa ir para lá. Mas antes eu vou dar uma explorada aqui nesse oásis porque eu quero pegar alguns itens e também mais uma arma, ok? Bom, vamos matar essa pantera aqui rapidinho. Cadê ela? Olha ela aí. Vamos meter bala na pantera. Venha, minha querida. Vamos morrer rapidinho. Isso. Morre, minha querida. Morre, pelo amor de Deus. Morreu. Delícia. Tem mais uma pantera ali. Vou dar uns tirinhos nela. Pronto. Ela dificilmente vem para cá agora e se a gente ficar nisso que a gente está agora, a gente vai demorar muito para matar essa pantera, ok? Bom, se bem que ela veio para cá agora. Ela quis. Bom, acho que ela está afim de me ajudar hoje. Morre então, querida. Morreu. Que delícia. Vou cair na água para pegar alguns itens, ok? Mas eu vou pegar um item e vou voltar para cá, ok? Porque vai aparecer crocodilo e eu não quero ser mordido por esses crocodilos, beleza? Vou pegar esse item aqui rapidinho. Beleza. Vamos sair da água. Já está os ditocujo aqui. Vamos sair da água rapidinho e vamos meter bala nos dois crocodilos. Pronto. A gente precisa voltar para a água, então... Vamos voltar para a água quando estiver seguro, né? Pronto. Os dois crocodilos morreram. Estamos bem. Agora sim, eu vou cair na água. Vou passar por baixo dessa ponte aqui em cima, ok? Vou entrar nessa caverna e vou seguir o fluxo, ok? Vamos seguir o fluxo. Não tem como se perder aqui. A gente vai chegar em uma área que vai estar lotada de crocodilo, ok? Mas por outro lado, a gente vai pegar as magnums. Que lindo! Saiu da água. Já corre e pula nessa plataforma aqui, beleza? Vamos pegar as nossas queridinhas. Vamos pegar munição que também tem aqui no canto. E vamos meter bala em todos os crocodilos antes da gente sair daqui, ok? Porque eu quero pegar aquele kit médico pequeno como vocês viram bem ali, ok? E se a gente for lá, agora a gente vai ser abocanhado. E eu não quero isso. O Diego Diamond comentou o seguinte no vídeo anterior. Secret, este detonado foi uma incrível jornada de redescoberta da franquia. E concordo com um dos comentários que falava dos seus jargões. São muito bons. Eu já fiz a Elsa e me apropriei do que lindo. Olha que eu vou cobrar direitos autorais, hein? Mas eu fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos. Que vocês estejam tendo esse momento de redescoberta da franquia. Essa é a ideia dos detonados. Porque acredito que aqui muitos fãs já tenham jogado, já conheçam o jogo. Mas é importante ter esse momento de redescoberta. E eu fico muito feliz que os detonados estejam causando esse efeito em vocês. De verdade, gente. Eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Vocês perceberam que assim que eu peguei o kit médico, apareceram mais dois crocodilos, ok? Mantenham isso em mente. Vamos guardar as nossas armas e vamos voltar lá para aquele lindo oásis, ok? Vai ter um crocodilo na água agora. Eu vou tentar contornar esse dito cujo antes que ele me morda, ok? Cadê ele? Eu sei que ele está na água e ele está vindo para cá. Olha ele aí, atravessando grades. Sai daqui. Me deixa em paz. Vamos voltar para o oásis, lindamente. Vou nadar em direção àqueles crocodilos mortos bem ali, porque é certeza que eu posso subir nessa ilha aqui, ó. Beleza? Vou esperar o crocodilo chegar perto? Vou. Porque eu quero matar ele rapidinho também. E... subiu. Perfeito. Vem cá, meu querido. Eu estou matando esse crocodilo porque a gente vai fazer uma série de escaladas agora, ok? A gente vai passar pelas pontes, a gente vai ficar pendurado, enfim. E se eu cair na água, esse crocodilo pode me abocanhar e eu não quero que isso aconteça, ok? Então eu já decidi me livrar dele porque se eu cair na água, vai ficar tudo bem. Bom, vou subir aqui desse lado, onde eu matei essa pantera aqui que hoje estava afim de morrer. Vou entrar aqui nessa câmara onde ela estava, só para poder pegar esse kit médico pequeno bem aqui, ó. Show! E agora sim eu vou fazer o meu caminho para a continuação da fase, beleza? Vamos voltar para a ponte, bem aqui. Vamos seguir o fluxo lindamente. E esse é o momento perfeito para eu trazer o comentário do Jon Jones. Ele comentou o seguinte no vídeo anterior. Já estou com saudades do Tomb Raider 1. Parabéns por essa série, foi ótima. Sobre os Secrets, mesmo que você pegue todos, é o terceiro que não é registrado por um bug. Porém, isso só ocorre em algumas versões do PS e de PC. A última versão de distribuição do game teve uma correção, que foi a versão do pack que vinha junto com o Unfinished Business. Olha aí, vivendo e aprendendo. É uma pena, né? Que não tenha como fazer correções na versão de Playstation, porque, como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu jogo muito mais no console do que no PC. Eu prefiro jogar no console. Jogo no PC de boa, mas enfim, é uma questão de preferência. E lá realmente não tem como corrigir esse bug, né? Então, sempre aparece dois de três, mas eu sei que eu peguei todos os Secrets. O jogo precisa engolir que eu consegui pegar os Secrets. Ele precisa aceitar que eu consegui pegar todos os Secrets e zerar o Tomb Raider 1 sem kit médico. Ele tem que aceitar. Aceita que dói menos, Tomb Raider 1. Beleza, nós viemos desse buraco aqui atrás de mim, ok? Eu segui por essa passagem aqui, ó, só pra poder pegar um kit médico grande, como vocês viram, beleza? Essa passagem aqui na minha frente é a continuação da fase. E antes de eu entrar, eu vou equipar a minha Shotgun. Beleza. Vou entrar, vai aparecer mais um Crocodilo. Deixa ele chegar perto e pum! Um tiro de Shotgun e você resolve o seu problema. Beleza. Vou pra esse canto aqui, vou me pendurar e eu vou me esgueirar até o outro lado, ok? A gente vai entrar numa área onde estava esse Crocodilo que eu matei por último, ok? Lá vai ter uma munição de Shotgun. E olha só porque eu quis matar o Crocodilo lá na água. Porque caso eu caia, eu posso cair na água tranquilamente sem me preocupar se alguma coisa vai me dar dano, beleza? Vamos seguir mais um pouquinho. Ó, a munição ali, ó. Já deu pra ver. Mais um pouquinho. E perfeito. Vamos pegar essa munição de Shotgun bem aqui. A gente já recuperou o que usou. Beleza. Vou subir nessa plataforma aqui de gato. Perfeito. E aqui é a continuação da fase, beleza? Vale a pena salvar o jogo? Vale. Beleza. Jogo salvo com sucesso. Vou equipar as minhas pistolas de volta. Eu me sinto melhor com elas agora. Eu não quero ficar gastando munição. Vamos usar a chave que pegamos ainda há pouco aqui nessa fechadura. Lindamente. Oi, Lara. Mesmo quadradinha, você é muito linda. Saiba disso. Vamos entrar aqui nessa porta. Já pega as armas e vamos meter bala nessa pantera aqui. Beleza. Ela não morreu, mas ela pelo menos está por um fio. Toma cuidado com essas armadilhas, beleza? Podemos avançar lindamente. Vou pra esse canto aqui rapidinho, porque eu quero pegar munição de Shotgun que tem aqui. Nesse canto, beleza? Bem aqui, ó. Vamos pegar essa munição. Show de bola. Dá até pra atirar nas outras panteras daqui. Já vamos meter bala em algumas. Morre, amiga. Ela vai voltar pra cá. Pronto. A gente já deu um daninho nela. Tá de boa. Vou voltar pra essa plataforma aqui pra poder sair desse buraco. Perfeito. Antes de eu avançar na fase, eu vou ativar algumas armadilhas que tem aqui nessas rampas, beleza? Só pra eu ficar de boa. Ó, já tá vindo uma bola. Pula. Perfeito. Ativamos outra bola. Vamos voltar pra rampa do meio. Perfeito. Vamos avançar mais um pouco. Mais uma bola foi ativada. Toma cuidado, porque vai ter mais uma. Pula. Show de bola. E volta pra cá. Agora sim a gente pode avançar lindamente. Show. Se eu não me engano, tem mais uma bola aqui, ó. Naquele buraco ali do canto. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Vamos pular nessa rampa e vamos descer. Corre, Lara. Não. Ativamos tudo. É, isso é muito bom. Ativamos tudo. Estamos bem. Isso é muito bom. E agora sim, podemos avançar. Vou cair desse lado aqui. Perfeito. As panteras não conseguem me pegar aqui, ok? E a gente pode ficar de camper, ok? O difícil é fazer as panteras virem pra cá. Ó. Elas vieram, mas voltaram. Bom. Vamos correr pra essa plataforma aqui. Olé. Te fiz de otária. Morre, querida. Morre. Beleza. Matamos uma. Tem mais uma pantera pra morrer. E ela vai ficar de graça. Ela vai ficar de graça. Tá, então vamos pra lá. E... Pula. Cadê ela? Ah, otária. Morreu. Vai aparecer mais uma pantera, ok? Assim que eu entrar nessa câmara aqui da frente, ok? Então eu vou ativar essa pantera e vou voltar pra cá. Beleza? Perfeito. Show de bola. Estamos bem aqui em cima. Vamos meter bala na pantera. Morre, minha amiga. Ai, que coisa chata essa pantera. Vem cá, minha amiga. Quero matar você pra eu explorar esse lugar com calma. Morre! Morreu. Delícia. E agora sim a gente pode entrar naquela sala tranquilamente e pegar o kit médico, ok? Essa câmera é bem uma armadilha, né? Você vê o kit médico, você vai todo felizão ali. Aí vem uma pantera, pula na sua cara e transforma a Lara em bife. Não é muito legal, né? Bom, pegamos os dois kit médicos, ok? Antes da gente avançar na fase, quero pegar mais alguns itens. Toma cuidado porque assim que eu entrar nessa passagem aqui, vai aparecer outra pantera. Então eu vou ativar essa pantera e vou voltar pra minha plataforma ali pra eu ficar de camper, beleza? E rolei. A pantera tá vindo. Ai, meu Deus, ela tá muito perto. Pula, Lara. Agora, isso, vamos ficar de camper aqui e matar essa pantera chata. Cadê ela? Pra onde ela foi? Ah, ela aí. É, brincalhona. E esse é o momento perfeito pra eu trazer o comentário da Laís Matsumoto. Ah, foi ótimo conhecer o Tomb Raider um mais a fundo. Eu com certeza vou tentar zerar o jogo sem usar Mad Kit e pegando todos os secrets usando este detonado. Aguarde atualizações. Laís, eu fico muito feliz em ler o seu comentário, porque esse é um dos objetivos que eu tenho fazendo esses detonados dos clássicos de Tomb Raider. Eu quero que vocês peguem os clássicos, joguem novamente, tentem fazer esse desafio. É um desafio bem complicadinho, mas é uma ótima maneira de vocês reaproveitarem os Tomb Raiders clássicos. Vocês vão sair da zona de conforto, vocês vão se divertir e vocês vão curtir o jogo novamente. Gente, esse é um dos objetivos aqui dos detonados. Beleza, matamos todas as panteras, estamos bem. Agora sim eu vou adentrar nessa passagem tranquilamente. Vou subir aqui nesse altar, de frente pra esse gato do olho verde, lindo e maravilhoso. Vou contornar aqui esse túnel escuro e vou pegar esses itens bem aqui, ó. Tá? Poxa, mas o meu senso de direção diz que você está voltando pra aquela área onde você matou as panteras. Sim, exatamente. Mas eu precisava passar por esse túnel pra eu poder tirar a grade que estava aqui, ok? Tinha uma grade aqui. A gente não conseguia passar por aqui inicialmente. A gente tinha que dar essa volta primeiro, beleza? Vou voltar pra mesma passagem rapidinho, só porque eu quero pegar alguns itens. Na verdade, acho que é só um item aqui, ó. Tá? Nesse canto aqui, ó. Cadê? Ali, um kit médico pequeno, lindo e maravilhoso. Beleza, vamos voltar pro cemitério das panteras. Vamos contornar aqui esses corredores macabros. Chegamos. Dessa vez eu vou pro outro lado, ok? Tem uma passagem exatamente igual do lado oposto, mas aqui não vai aparecer nenhuma pantera, ok? A gente tá de boa. Vamos seguir aqui o fluxo lindamente. Vamos pegar esse kit médico pequeno bem aqui. Show de bola e vamos acionar essa alavanca. Ó, a continuação da fase está pra lá. Temos que fazer o nosso caminho de volta lá pra cima, ok? Não é difícil voltar pra lá. É só a gente subir nas pedras que nós estávamos quando chegamos aqui, ó. Por aqui. E daqui a gente vai pular nessa plataforma aqui. Perfeito. E agora sim, como eu ativei todas as armadilhas de bola, a gente pode subir tranquilamente, ok? Vale a pena salvar o jogo? Vale a pena salvar o jogo sim. Perfeito. Jogo salvo. Já vamos matar a pantera que tem ali, ó. Vamos meter bala nela. Apareça, minha querida. Hora de morrer. Morre, amiga. Deixa eu pular pra cá, porque eu acho que fica mais fácil. Ah, não. É, só acho. Bom, deu certo porque ela morreu. Podemos entrar lindamente. Olha só que bonito. A gente pode ver o exterior daqui, ó. Tem duas estátuas de gato ali. Parece que tem uma múmia ali. Sim, a gente vai encontrar as múmias do Tomb Raider 1 de novo, beleza? Já, já a gente vai aqui pra fora, tá? Vamos pular aqui nessa ponte. Perfeito. Vou correr e pular em direção a outra ponte. Perfeito. E eu vou pegar aquela munição de shotgun bem ali, ó. Perfeito. Vou pegar também essa outra munição de shotgun bem aqui. Perfeito. E daqui dá pra ver melhor, acho que o exterior, ó. Ó que lindo. Ó a múmia ali, ó. A de Takuja ali. Bom, vou correr e pular pra essa outra passagem, ok? Vou agora correr e pular pra pegar aquele kit médico pequeno bem ali na frente, ok? Não é o único item aqui dessa área, beleza? Então não se empolguem e não caiam. Pelo menos não agora, beleza? Vamos pegar esse kit médico aqui. Show de bola. Daqui eu vou voltar pra aquela passagem. Perfeito. E daqui eu vou agora me alinhar pra fazer o pulo até aquele kit médico pequeno bem ali. Perfeito. Vamos pegar esse item lindo. E olha só o que nós temos agora. Nós temos esse fosso, ok? Vocês viram que tem um crocodilo ali. Na verdade, nós temos dois crocodilos ali, ok? E é por isso que eu não quis levar dano durante essa fase. Porque a gente precisa cair nessa água. A gente precisa acionar uma alavanca embaixo da água. Pra poder sair dessa água e chegar no exterior do templo, ok? O problema é que tem dois crocodilos nessa água. E os dois podem me matar facilmente se eu não tiver com a vida boa, beleza? Vale a pena salvar o jogo? Vale. Beleza. Jogo salvo com sucesso. Vamos nessa. Boa sorte pra você. Já vou cair aqui com alegria. Beleza. Já tem um crocodilo aqui. Vou tentar dar um olé nele. Ai, meu Deus. Ele tá muito perto. Ok. Dei um olézinho nele. Tem mais um crocodilo. Olha ele aí. Tchau pra você. Vamos acionar essa alavanca aqui. Depois eu pego aquela munição de shotgun. Vai, Lara. Não perde tempo. Ai, meu Deus. Eles estão vindo. Ai, sai daqui. Pronto. Vamos passar por essa porta e vamos sair da água. Assim que eu sair da água vai ter mais uma pantera. Então vamos meter bala nessa pantera rapidinho. Olha ela ali. E mortal pra trás. Pula pra frente. Rola. Perfeito. Vamos fazer ela ser a nossa presa. E ela morreu. Show. Vamos matar esses crocodilos rapidinho também. Beleza. Aquele tá pra morrer. Esse daqui também vai morrer agora. Perfeito. Vou tentar atrair o outro pra cá. Pulando por cima da água. Às vezes eles vêm mesmo assim. Vamos ver. Será que ele vem? Acho que ele vem, hein? Eu quero pegar aquela munição de shotgun ali dentro. Ficar aqui mais um pouco. Olha aí. Show. Perfeito. Matei os dois crocodilos. Agora sim eu vou entrar na água. E eu vou pegar aquela munição de shotgun. Bem aqui, ó. Eu quero pegar tudo que dá pra gente pegar. Porque essa expansão, ela tem muitos inimigos, ok? Então a gente tem que pegar tudo que dá. Bom, voltei aqui pro exterior. Vou agora entrar nessa área aqui do templo. Bem aqui na direita. Toma cuidado com as armadilhas de bola. Vamos pegar esse kit médico pequeno bem aqui. Beleza. Vou pegar essa munição de shotgun. E vou pegar essa outra munição de shotgun bem aqui, ó. Perfeito. Vai aparecer mais uma pantera. Então eu já vou cuidar dela agora. Assim que eu entrar nessa área que tá isolada por grades, ok? Assim que eu entrar nessa área, ela vai aparecer. Então já vamos pegar as nossas armas. Vamos meter bala na pantera. Morre, minha amiga. Morre, minha amiga. Sai daqui. Morre, pantera. Pelo amor de Deus. Ó, me deu dano ainda por cima. Eu bobiei um pouco também. Paciência. Bom, vamos pegar essa munição de shotgun bem aqui. Vai aparecer uma outra pantera. Na verdade, eu acho que ela já apareceu. Não tenho certeza. Não, ainda não. Então vamos pegar essa munição. Beleza. Acho que ela apareceu agora. Cadê ela? Nada ainda? Nada ainda? Então acho que ela vai aparecer quando eu pegar aquela munição. Vamos pegar essa outra munição aqui. Show de bola. E a pantera... Cara, ela não apareceu. Ah, ela ali, ó. Ah, ela ali. Vamos meter bala nela. Pronto. Ela vai vir pra cá eventualmente. Então é só meter bala porque... Eu acho engraçado porque esses inimigos podem atravessar grade, ó. Mas a gente não pode. Então vamos meter bala só de raiva. Pronto. Vale a pena salvar o jogo? Vale. Estamos no final da fase e falta muito pouco pra gente encerrar. Beleza. Vou fazer agora o meu caminho até as uzis, ok? As uzis estão nesse laguinho aqui, ó. Beleza? E tem mais de um jeito de você pegar as uzis, ok? O que eu mais gosto de fazer é o seguinte. Eu vou ficar aqui, ó. Bem como eu tô agora. De frente pra essa rampa, tá? Vou rolar. Vou rolar mais uma vez. Pronto. Tenho uma distância perfeita de um quadrado. Vou dar um 180 desse jeitinho aqui. Beleza? Vou dar o mortal pra trás. E a Lara vai começar a escorregar. Eu vou clicar e segurar o botão de pulo. Porque assim que ela cair na rampa, ela já vai pular de novo. E quando ela estiver no ar, eu vou pressionar e segurar pra esquerda. Esquerda, né? Esquerda. E ela vai virar um pouquinho no ar pra cair do outro lado da grade, ó. Prestem atenção. Pronto. Chegamos do outro lado da grade. Agora é só cair na água e pegar as uzis, ok? Toma cuidado porque tem um pequeno bug aqui que às vezes acontece que mesmo você não levando dano de inimigo, a Lara começa a levar dano, ok? Ela começa a morrer até que ela morre de vez, ok? Pelo jeito não tá acontecendo isso agora, isso é bom. Pegamos as uzis, pegamos munição pra ela também. Vou sair da água aqui rapidinho e já vou cuidar de uma múmia que tem aqui. Ó ela ali, ó. Vamos meter bala na múmia. Morre, minha amiga. Morre, querida. Só explode. Explode! Pronto. Morreu. Toma cuidado quando você for explorar essa área, ok? Essa área não foi feita para ser explorada, ok? Se você se afastar muito dessa região, a Lara vai morrer. Não sei porquê. Ok? Ela tem um ataque do coração e morre, ok? Um ataque cardíaco. Então não façam isso, beleza? Vamos matar mais uma múmia, bem ali. Ó, por exemplo, ali onde a múmia tá, se vocês forem até lá, vocês vão morrer, beleza? Eu até vou salvar o jogo e vou mostrar isso pra vocês. Pra vocês acreditarem no que eu tô dizendo. Bom, eu acho que ela morreu. É, morreu. Vou salvar o jogo rapidinho. Beleza, e olha só. Se a gente avançar aqui nessa área, a Lara vai morrer, ó. Morreu. Eu acho que isso foi uma forma dos desenvolvedores, é, marcarem, tipo, o limite da exploração, beleza? Se ela chegar ali, ela tem um ataque do coração. Não vamos pra lá. Vamos daqui dessa duna de areia, pular de volta pra esse lado aqui da grade, e podemos avançar até o fim da fase, tá? Tá tocando essa música, só porque Tomb Raider 1 é maravilhoso, ok? Não tem inimigo, não tem mais nada. Vamos subir aqui nessa estrutura. Perfeito. E podemos avançar, ok? Assim que eu sair desse corredor, aquelas estátuas de gato ali da frente, elas vão ganhar vida e vão virar múmias, ok? E eu não vou lutar contra elas agora. Eu vou simplesmente correr em linha reta, ok? Pra sair do alcance delas. Vocês vão entender, ó. Ó, ganharam vida. E... cai aqui. Perfeito. E daqui eu vou matar as múmias. O Thiago Luiz Sá comentou o seguinte no vídeo anterior. Eu lembro desse final quando criança. Meu tio gravou em uma fita cassete. A primeira gameplay gravada que vi na vida antes do YouTube. Cara, ler o seu comentário me fez sentir o cheiro dos anos 90. Cara, que gostoso que deve ter sido. Hoje em dia, gravar gameplay é a coisa mais fácil, todo mundo faz. Não é novidade, não surpreende mais ninguém. Mas nessa época, anos 90, início dos anos 2000, cara, que legal que deveria ter sido. A única gravação que eu fiz em VHS, em fita cassete, quando eu era criança, no início dos anos 2000, foi um show do Sandy Júnior que tinha passado na televisão. Nossa, eu era muito fã de Sandy Júnior quando eu tinha ali os meus 7 ou 8 anos. Eu adorava Sandy Júnior. E eu lembro que a minha mãe e eu, a gente colocou o VHS ali, colocou a fita e a gente gravou o show. O fim da fase é aqui na minha frente, ok? Assim que a gente se aproximar daquela múmia e pisar naquele piso entre os dois gatos, a fase acaba. Mas antes da gente encerrar a fase, eu vou cair nessa água aqui, pra eu poder matar aquele crocodilo e pegar um item que tem ali dentro, ok? Deixa eu pular aqui rapidinho. Vamos matar o crocodilo. Morre, meu querido, porque eu quero pegar o kit médico pequeno. Eu acho que é um kit médico pequeno que tem aí dentro. Pronto, vamos cair na água rapidinho. Cadê o item? Bem aqui. Show de bola. Podemos sair daqui lindamente. E eu quero mostrar pra vocês um outro jeito que vocês têm pra poder pegar as uses, ok? Vou voltar pra ponte. Fazer o meu caminho de volta aqui lindamente. Beleza, estamos na ponte. Vou até salvar o jogo porque eu quero mostrar pra vocês tudo bonitinho. Beleza, e aqui da ponte a gente vai pular naquela plataforma ali, ó, perto das palmeiras. Beleza? Pra isso a gente tem que fazer um pulo um tanto atrevido. Beleza? A múmia caiu, ela tá viva, mas ela não consegue te pegar. Tá tudo bem. Beleza? Vou fazer aqui o meu pulo, ó. Eu vou ter que fazer um pulo bem ousado. Eu acho que daqui dá. Eu acho. É, acho que dá. Vamos dar um pulinho pra trás. Corre, pula e vai um pouco pro canto e perfeito. Tem uma pantera aqui. Ó ela aí. Vamos meter bala na pantera. Morre, minha amiga. Morre, querida. Pronto, morreu. Se você andar em direção às pirâmides, você morre. Se você andar por toda essa área aqui, você morre, ok? Mas tem um jeito de você chegar até as uses sem morrer. Vamos passar pelas palmeiras. Peraí, que a Lara deu uma engasgadinha ali. Perfeito. Vamos subir aqui nessa duna de areia. E pronto. Agora é só vocês caírem no lago, pegar as uses e voltar pra cá. Beleza? E olha só que interessante. A múmia tá viva, bem ali, ó. Se a gente subir aqui, a fase não acaba e a gente pode ver a múmia vivinha da Silvia. Que legal isso. Pra acabar a fase, é só vocês pisarem naquele quadrado bege, assim que acaba a ponte, ok? Ou pisarem nas estruturas aqui desse templo que eu tô agora, do lado da múmia. Beleza? Vou fazer isso agora só pra mostrar pra vocês como funciona, ó. Pronto. Encerramos a fase, pegamos todos os secrets e isso é muito bom. Não usamos nenhum kit médico. Lembrando, o detonado do Tomb Raider Unfinished Business também vai ser um detonado sem usar kit médico, ok? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que o vídeo ajude vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui! A CIDADE NO BRASIL